E aí, volta aqui! Volta aqui! Hoje não é o Galvatron normal. O Galvatron de Overwatch! Mas bosta. Hoje eu vou trazer um vídeo de um jogo que eu adoro jogar. Eu amo jogar. Pra eu não mais lives, eu já falei isso nas lives, mas o meu jogo favorito é Overwatch. Eu já fiz dois vídeos de Overwatch aqui pro canal. Não gostaram. Não vai trazer esse. Tomara que você goste, por favor. Dota Overwatch. Alguém gosta de Overwatch no meu canal, por favor. E é isso. Onde é o Overwatch? Coloca o fone. E até caracterizar, acho que já virou uma abertura, né? Que eu fiz, que foi meio escroto. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu main Overwatch. Tá lá nesse evento aqui de verão do Overwatch, né? Que, inclusive, aqui no Lúcio Ball eu não classifiquei muito bem. Eu acho pra mim mesmo, eu acho. Eu acho que eu fui bem, diferentemente de outros modos, como... Eu tava lagando. Hoje eu vou mostrar pra vocês o meu main Overwatch, que você não sabia. É, uau. Beleza, finalmente eu acho uma partida aqui de DPS, porque meu main, eu sou main de... Não! Não! Let me go Hanzo. Ah, hi. Me. Hanzo. Please. Ah, hello. Ai, ele deixou. Eu sou main Hanzo, tá? É, eu sou main Hanzo. Thank you. S2, pronto. É meu main. Acho que eu perco ele, porque eu tava fazendo graça aqui, que eu ia ter o autor de lado. Não. Vem, macaco, se voa! Ai, cara, essa cura tá me pifocando. Para de mirar em mim, gente. Nossa, tem toda a gente tirando pra você que tá tirando em mim. Agora morre. Tá, eu peguei um damage. Eu tô errado. Eu peguei um. Nossa, o macaco ficou muito bom. Nossa, eu liberei meu tipo pra pegar o bomba. Nossa, GG demais. Tá. Tá. Nossa, digo, GG. Isso, João Maurício. Nossa, o João Maurício. Palavra, os pais. A mãe queria João. O pai queria Maurício. Daí ficou João Maurício. Pode ir, pá. Tá, ó. Aí, lutou. Peguei. 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 Peguei torrento. Esqueci. Ah, need healing. Cura, need healing. Não quer uma cura, meu Deus. Eu sou o Gage, eu vou ficar a espetá-dê-u. Ele não quer uma cura, meu Deus. Nossa, o que a gente derrota. Ai, que droga. Ah, esse aqui agora. Não tô entendendo ninguém. Ninguém. Ai, esse game juntado. Eu dei esse barulho do Rock Rock Ray. Sabia que nem... Tá, agora a gente ganha. Sai daqui. Sai daqui você também. Ganhamos, ganhamos, ganhamos. Sai, eu odeio esse gorila. Sai, eu odeio esse macaco. Que subô, Diba. Nice! E do dog comuna, você me deu ranzo. Então... Mais uma vez. Agora a gente vai ganhar por alto. Derrota. O Blaze, ele ficou meio bravo. Hahaha. Sai na sexta, sai na sexta. Sai na sexta. Nossa, eu sou muito bom nesse jogo. e agora um bom número de para adicionar os jogadores. Nele Nossa, olha a bebê Peguei É agora Tá, peguei um Aí eu sou hoje, pelo menos Tá, deixa essa de ver Peguei Nossa, peguei Tá, mas eu peguei, Diba Nem precisamos, só voltar Que sobra de graça Nossa, cara Tá, mas eu peguei O Lúcio e o Nossa, mas olha Quanto que a Diba matou Era que ninguém lembrou De sair da última Diba Ninguém ouviu um pad pra nerfar noob É que se ilustro Nossa, gente, é demais Sai, ninguém te chamou Sai, ninguém te chamou Mercy Pode me healar Nossa, ela duplica uma Mercy Por que que ela duplica uma Mercy? Não peguei nem aí, dá muito dano Nossa, nossa, que bala Bala não, flecha Don't you Sai 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 Beleza 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 Sai Ninguém te chamou Beleza A gente consegue A gente ainda não consegue Vai Vai Ah, tá Não ramo na cadeira Mercy Não, não, não sou Mercy Ana, por favor A gente precisa Pra ir Na sua frente Eita aí Tinha Nossa, toma esse Beleza, beleza Sai, sai Yes! Essa a gente jogou bem Oro em dano Prata em eliminação, Prata em abate objetivo Nice! Mas, bom, galera, esse foi o Overwatch pra vocês Pra vocês terem gostado, espero que vocês gostem De Overwatch, porque eu adoro Overwatch Mas é isso, valeu, falou e fui Tchau! Tchau!